Uma coisa que você falou, que para a gente é uma bandeira que a gente levanta aqui, é essa questão da bancada do aposentado. Eu não entendo, eu fico perdido de como uma classe que tem essa quantidade de pessoas, 35 milhões de pessoas, não conseguem ter uma representatividade. É um público que sempre fica à margem, à margem legislativa, digamos assim. Geralmente, quando os projetos vêm, poucos vêm para ajudar e beneficiar. E quando vêm, é apresentado por um, por outro, mas fica aquele projeto isolado. Isso que você falou da importância de ter uma bancada, o projeto caiu, é levado ao conhecimento de todos os parlamentares que têm aquele senso comum e todos começam a trabalhar para que aquilo aprove. É muito mais fácil. A gente vê aí setores da sociedade, assim que, no ponto de vista populacional ou de representatividade, é muito menor do que o dos aposentados. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a bancada ruralista, ela não tem a força de população, de votos, vamos dizer assim, que o aposentado tem. Mas ela, por ser uma bancada organizada, estruturada, ela consegue pleitos. E é isso que a gente está querendo fazer. Só que a gente tem um pleito mais ambicioso ainda, Zé Silva. O que é? Nós não vamos esperar 2022 para constituir uma bancada. Para que isso? Se a gente tem gente boa lá dentro, nós vamos trazer essas pessoas, assim como você, o Ricardo e vários outros que estão juntos com a gente, lá no Senado, o Paulo Paim, vários. Nós vamos trazer eles e falar, olha, vamos formar uma bancada? Vamos fazer isso? Em 2022, a gente está mais fortalecido. Já imagina aí se a gente conseguir colocar dentro da nossa bancada pessoas comprometidas, no mínimo 27 deputados, 27 senadores, já muda o histórico, já muda o nosso sentido, a nossa batalha já, já facilita e facilita muito. Pois é, Alessandro, nós já podemos agora, a partir do dia 2 de fevereiro, porque para formar essa bancada, na verdade, ela é uma frente parlamentar, um grupo de parlamentares oficialmente. E eu já me coloco à disposição, a gente precisa coletar a assinatura desses 172, no mínimo, deputados e deputadas. Então, no dia 2, nós já podemos, já junto com vocês, a nossa assessoria, a gente já coletar as assinaturas, e depois, quando a gente conseguir coletar todas as assinaturas, espero já ter vacinado, se Deus quiser, a todos nós, e a gente realiza um encontro lá na Câmara dos Deputados, e ela pode ser mista, composta de senadores e deputados, eu acho que ela passa a ter mais força, porque tem força nas duas casas, então a gente pega a assinatura de deputados e também de senadores, e a gente faz um encontro de eleição, posse dessa frente parlamentar, que é essa bancada, e nesse dia, nós já podemos integrar com o seminário lá, com as duas, três palestras, com debates, e, a partir de lá, a gente já começa a elaborar, a gente elabora um plano de trabalho anual, colocando lá as pautas, o que já tem projeto, o que não tem projeto, o que nós vamos elaborar, tem alguns que nem é projeto, por exemplo, nós podemos fazer uma audiência pública e chamar lá, como o Milton levantou aqui, todo o presidente e a equipe do INSS, para perguntar o que eles estão fazendo para modernizar, para dar celeridade, para acabar com as filas. Isso, eu estou lá para isso, nós estamos lá para isso. Agora, eu fazendo isso como parlamentar, eu já posso fazer, e devo fazer, mas fazer numa bancada, numa frente parlamentar, ela tem muito mais força. Então, por isso, hoje, nessa nossa live, eu vejo que nós já estamos fazendo um planejamento de trabalho, e também é uma matriz de compromissos nossa. Então, podemos levar, por exemplo, debater além da questão das filas do INSS também, por que que o governo que tem, eu citei aqui, Sandro, tem no Ministério da Agricultura, tem todos os agricultores familiares que são assegurados especiais da Previdência, tem mais de 5 milhões que tem um cadastro lá. O INCRA tem o cadastro de, não sei quantos milhões de arrendatários, os banheiros, os produtores, né? O Ministério da Cidadania tem todos do Bolsa Família, né? E por que que não integra isso tudo? E o INSS, em vez de ficar, quando chega o segurado especial, requer a sua aposentadoria, ele fica pedindo comprovação. A comprovação é o cadastro que ele já tem da pessoa, tem gente que tem o cadastro lá há 30, 50 anos, sabe? Então, essa é a coisa que eu discutindo, a gente falando mais humilde, que é concreta, que eu tenho lutado para isso, para integrar esses bancos de dados. E aí, com certeza, isso vai reduzir fila e vai dar celeridade. Requerer o seu aposentadoria, imediatamente já tem o banco de dados. Eu citei, você pega um telefone desse aqui, você transfere o dinheiro para o seu filho, para o seu parente, para quem você precisar, em três segundos está na conta da pessoa. Por que uma pessoa, para se aposentar, tem uns que ficam 12 meses, seis meses, oito meses, e quando chega lá, ainda é negado, ainda tem que entrar com a ação contra o INSS, que demora mais não sei quantos anos. Então, isso é um ponto que precisa ser resolvido, que a categoria merece e não precisa ficar pagando por isso. Com toda certeza. Esse ponto que você levantou aí, realmente, é o que eu vejo que falta. Ações efetivas. Falta boa vontade. Vamos falar o português, claro. Porque, como você falou, hoje tem um cadastro SUS. Hoje tem um cadastro. Lá no cadastro SUS, você tem o endereço da pessoa. Você tem ali um monte de dados que as pessoas têm. Você pode fazer um cruzamento de dados. E a pessoa, realmente, ela entra, ela morre esperando o benefício. Eu falo. Porque, como eu advogo, lá na minha bancada, lá em Araguari, que a gente tem um institutório, tem um amigo que mexe muito na área previdenciária. Às vezes, a pessoa entra, ela morre esperando o benefício chegar, mas por pura ineficiência do Estado. Por pura ineficiência. Por que não fazer uma frente que realmente comece a analisar esses pequenos detalhes? Igual hoje, a gente teve um live com o presidente Leonardo Rolim. E, assim, a gente vê que ainda tem muita coisa que falta de... Falta planos efetivos para sair do papel. A gente vê que falta um diálogo, assim, dentro da realidade, um diálogo verdadeiro mesmo sobre a necessidade do aposentado. E essa frente parlamentar, essa frente parlamentar aqui ligada aos aposentados, ao aposentado especial, com pessoas que têm o convívio. A gente convive com o aposentado 24 horas por dia, Zé Silva. Então, a gente sabe o que eles precisam. Você está lá dentro do pequeno produtor rural, você sabe a dificuldade que é. Então, assim, você já conhece. Agora, você pega pessoas que estão ali dentro dos seus palacetes, coloca ali dentro do autarquia, que é o INSS, e pensa que eles vão trazer respostas efetivas. Não vem. Então, você falou a coisa certa. Efetividade dentro do... Como você diz? Põe em prática. Sair do blá-blá-blá, dos planos mirabolantes que não saem do papel, mas começar a colocar em prática. Você falou tudo. O que a gente precisava ouvir. Perfeito. Então, vamos ver isso aqui. Então, vamos lá.